Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi, um filme estreou em 1990, é um filme de ação e artes marciais Grandia de Morte Esse é o filme estreou em 1990 um filme do Jean-Claude Van Damme O nome do filme no país de Portugal é Van Damme ou Implacável é o nome do filme no país de Portugal Esse filme custou 6 milhão vai ser feito o filme recadou as bilheterias no cinema 46 milhão Assinópolis Auxiliado por uma bela advogada e sob o comando da Procuradoria Geral um policial deve se infiltrar-se como preso comum em uma penitenciária de segurança máxima para investigar uma série de mortes inexplicáveis Grandia de Morte é um filme de ação artes marciais do último tempo Jean-Claude Van Damme você curtiu até a próxima e tchau